E aí galera, beleza? Então, para quem vai estudar no Instituto Gracie ou quem pretende estudar aqui, eu vou mostrar, fazer um tour assim bem rapidinho pela escola aí, para vocês darem uma olhada como é, como será o ambiente de estudo. Bem, aqui atrás vocês podem ver meus colegas ali, estão ali na pose, eles são bem palhaços assim mesmo, não sei como está. Não é assim, meu nome, eles vêm aqui no intervalo fumar. Outros vão no banco, lá o Simão foi comprar um refri lá, está vindo. Então aqui, Instituto Gracie, é aqui que vocês vão estudar ou vão conhecer junto comigo. Olha, tem uma quentrada no inverno, é importante fazer o teu giro. Tem um quartinho aqui, aqui a secretaria, aqui o pessoal de batimã, faz, tem a aula aqui de boa. Olha, tem um quartinho aqui, tem uma sala grande. Aí, aqui a secretaria, aqui o lar, que é a saída de emergências, e o refeitor, e o armário. Cada aluno ganha um armário bonitinho aqui, ó. Tipo aqueles de filme de terror, assim, sabe? Desambiente, assim, chinesco. Então aqui você ganha um armário, aqui tem um computador para os estudantes, mas geralmente, eu não gosto de usar essas máquinas, são meio lentas. Aqui é a máquina de impressão, você coloca a moedinha ali e tal. Aqui, o refeitor, os micro-ondas lá, geralmente formam umas filas grandes ali, quando a galera resolve comer tudo junto. Olha lá a galera na rua, lá. Junto com o professor, o professor vai lá fumar, trocar uma ideia, gente boa pra caramba, professor. Então, aqui tem as escadas. Aqui é o desenho da metade, geralmente aqui, o pessoal de TI fica aqui. Aqui tem aula também de batidão, os caras que tem aula lá, de boas. Aqui é mais a área de construção, nos seus cursos direito. Ali é a sala da coordenadora. Aqui, vamos para o terceiro estágio, na minha opinião, o mais importante. Estúdio G de Gustavo. Então, aqui é a galera da nossa sala, aqui de boas. Aqui, a gente está no intervalo, a galera geralmente fazendo os trabalhos, de boas. Os computadores, os Macs aqui, cada um. Computador bacana. E, ó, a galera deixa todas as coisas aqui, ó. Óculos, chat, celular. Não tem problema. Eu era professor no Brasil, cara. Tinha que trancar todas as salas, porque dava merda. E aí, vou pedir aqui para a Ana rapidinho. Ana, pode ir para o estúdio rapidinho aqui para mim, por favor? A Ana aqui, responsável aqui pelo estúdio. Olha só, gente, é boa. Ela vai abrir bem rapidinho para eu mostrar aqui o estúdio de telecinema. Então, aqui, onde a gente faz os nossos trabalhos, os microfones, as câmeras, lá a regi. Então, aqui é bem bacana, onde a gente faz os nossos trabalhos. Tem muito material bacana. Ana, muito obrigado. E aqui um pedaço de pão mordido. Ali, não sei o que ela está falando. Aqui, geralmente, vai ser algum curso que eu não sei qual será. O pessoal que está chegando. E no último estágio, a gente estava... Quando a gente entrou, a gente estudou numa sala, aqui. A gente estudou nessa sala, onde tem um AEC de cinema também. Aqui, geralmente, fica o cara que cuida dos computadores. Aqui, estúdio 3D. Então, aqui e do outro lado. Tem os banheiros ali, por onde tudo vai. A galera aí de ITI também. Então, é isso. O college não é muito grande, mas é massa. É show. E isso que vocês vão encontrar aqui. Ou quem quer conhecer um pouco como é a estrutura do college aí. É aí. Um vídeo rapidinho, simplinho, para vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri